Mataram o irmão da deputada Samir Bonfim, cunhado do deputado Glauber Braga, um médico ortopedista, junto com dois outros amigos médicos. Foi uma execução. A polícia obviamente está investigando, mas já apareceu uma teoria, a de que um dos médicos, amigo do irmão da deputada, teria sido confundido com um miliciano. E tem também a volta do Celso Daniel aos assuntos mais comentados do Twitter, o que só significa uma coisa, tem gente interessada em desviar o foco de mais esse suposto crime político. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo e inscreva-se, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que é muito importante. Antes de mais nada, toda a minha solidariedade, meus sentimentos, a família, não só do doutor Diego, irmão da deputada Samir Bonfim e cunhado do Glauber Braga, mas também as outras vítimas do massacre, os médicos doutor Marcos e doutor Perseu. E eu vou direto a essa primeira teoria da polícia, que apareceu rápido pra caramba, que eficiência, parabéns. Estão dizendo que o doutor Perseu foi confundido com um miliciano que estava jurado de morte, chamado Taylon de Alcântara. O que eles tinham em comum? Gordinhos, carecas, de óculos e de barba. Ou seja, poderia ter sido eu. Longe de mim fazer pré-julgamento sumário, pode ser que seja só isso mesmo, mas eu quero chamar a atenção de você que me assiste pra peculiaridade da coisa. Um grupo de quatro homens tá bebendo. Num local turístico do Rio de Janeiro, um quiosque de praia em frente a um hotel. Eram quatro médicos paulistanos que atravessaram a rua pra tomar um chope e curtir a brisa da praia. Nisso, passa um bandido do crime organizado no intervalo de tempo em que esses homens estão ali de boa bebendo. Esse bandido vê um cara de barba, de óculos e careca e pensa É o Taylon. Aí ele liga pro bonde dele e fala Acabei de ver o Taylon. É, o que a gente jurou de morte. Tá de boa, eles tomando uma no calçadão. Se vocês vierem pra cá agora, dá tempo de acabar com ele. E nesse intervalo de tempo em que esses homens estão ali bebendo, um deles um senhor de 62 anos, lembrando, só um ali sendo suposto sósia do miliciano, ninguém demonstrando qualquer comportamento suspeito, nenhum segurança, ninguém fazendo escudo humano pra esse cara que saiu da prisão em março, nem um bonezinho pra disfarçar a careca. Nesse espaço de tempo, chega um carro cheio de gente fortemente armada, esse pessoal desce do carro, despeja 33 balas em cima do grupo, certifica-se de que acertaram, de que mataram, o irmão da deputada, o sósia do miliciano e um senhor de 62 anos e saem correndo dali. Minutos depois, o bonde abre o noticiário e diz Ups, foi engano. Lembrando que a Samia Bonfim, há poucos meses, em entrevista ao UOL, disse que vinha recebendo ameaças de morte por e-mail e outras formas de contato. Olha, lá vou eu de novo. Viramos um país de idiotas. Não que a polícia deva descartar essa linha de investigação, mas miliciano jurado de morte não toma uma no calçadão de cara lavada, em plena barra da Tijuca, num quiosque, pra turista, em frente a um hotel de luxo. Guardar-se essa informação, polícia, porque, senhores policiais cariocas, eu não sei onde está o furo maior, na burrice dos milicianos, em sair executando turista no meio da rua, porque um deles se parece com um inimigo, ou em se pensar que uma operação dessas, vários homens armados dentro de um carro, fica ali de plantão, na entrada da comunidade, pronta pra matar gente, depois de um chamado, como se fosse um Uber. Não dá. Respeitem os médicos mortos, respeitem a Sâmia, respeitem o Glauber. Não se trata suposto crime político desse jeito. E aí vem os bolsonaristas, sempre eles, essa gente de bem, que acha que bandido bom é bandido morto, em vez de fazer que nem o Flávio Bolsonaro, que cansou de defender a milícia no passado, em plenário, que empregou miliciano, que empregou mãe de miliciano, que fez rachadinha com o miliciano, mas simplesmente correu e disse meus pesares, meus sentimentos pra Sâmia, porque numa hora dessas, as diferenças políticas têm que ficar à parte, e aqui, claro, o Flávio tá sendo solidário, porque a imagem tá diretamente ligada à milícia, enfim, em vez de pelo menos demonstrarem o mínimo de solidariedade e empatia, real ou não, pra com os médicos mortos, e pra com os deputados parentes de uma das vítimas, eles relembram a morte do Celso Daniel, Celso Daniel, e resgatam também quem? Adélio Bispo. Vejam que os corpos sequer foram enterrados, quatro ortopedistas renomados, paulistanos, que estavam no Rio pra um congresso, eles são atacados, três acabam executados, e essa gente maravilhosa e de coração puro vai que nem gado resgatar dois crimes já solucionados pela polícia. O Bolsonaro tava no poder, ele teve a chance de investigar a fundo o caso da facada que deram nele, tinha a polícia federal na mão, literalmente na mão, na mão, demitiu o Moro porque queria PF na mão. E aí eu me pergunto, até onde vai o fanatismo dessa gente? Correr pra ofuscar, pra jogar cortina de fumaça em cima de uma investigação de um suposto crime político, no dia em que o suposto crime político foi cometido? Se isso é orgânico, se isso não foi impulsionado por ninguém que quer ver o caso abafado, a gente tá convivendo com pessoas à nossa volta que perderam os limites civilizatórios e morais totalmente. A quem interessa apostar sobre o Celso Daniel hoje? Quem ganha o que com isso? E em relação à tese da polícia, que é a principal linha investigativa, segundo eu li no Metrópolis, com todo o respeito às outras vítimas, um dos médicos é irmão de uma deputada federal e cunhado de outro, ambos do PSOL, ambos do mesmo partido da Marielle Franco, cuja morte foi calmamente planejada, não foi diz que execução e cujo mandante até hoje não foi preso. Num cenário desses, também pergunto a quem interessa vazar pra imprensa uma linha investigativa que descarta crime político. Meu amigo e minha amiga é o caos, isso foi cena de cartel mexicano, inconcebível, deveria ser inaceitável na maior cidade turística do Brasil, na cidade mais famosa do Brasil, é onde fica o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, ganhou esse estátua em uma eleição global no início do milênio. Mas estamos numa era em que um pastor se revolta com uma imagem de Nossa Senhora parecida na entrada da cidade, Bastos, no interior de São Paulo, porque é idolatria e chama Nossa Senhora de demônio com capa azul. Então, quando vier a teocracia fundamentalista evangélica que está em curso, vai acontecer a espetacular implosão do Cristo Redentor, e eu só torço pra cabeça dele não voar e matar um inocente por engano, como teriam feito os milicianos de Rio das Pedras, naquele quiosque que fica a menos de um quilômetro do condomínio Vivendas da Barra, lar de famosos políticos e milicianos. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Meus sentimentos à Samia, meus sentimentos ao Glauber, à família de todos os médicos executados no Rio. Lute pela democracia.